Por acima de tudo o amor Hoje o programa Assume do Amor vai dividir uma alegria imensa com todo o Brasil e vai dar uma notícia que algumas pessoas já sabem, mas a grande maioria não sabe que o Sol do Amor está de parceria com o governo do estado de Goiás e nada mais do que nada menos, hoje nós estamos aqui com o vice-governador em Barretos para ter a oportunidade de falar de um projeto que vai ser importante não só para Goiás lógico, muito mais para Goiás, mas vai ser para o Brasil inteiro um projeto onde nós vamos ter espaço para tratar o dobro de crianças que nós tratamos hoje no Hospital do Amor com a parceria do governo de Goiás com o Ronaldo Caiado e simplesmente está aqui conosco Daniel Villela representando todo o estado de Goiás e esse projeto é um projeto que me deixa extremamente alegre, envaidecido até de saber que pela primeira vez achei um governo que valorizasse, que aceitasse fazer o que é certo nos moldes do que é certo, que é instalações de primeiro mundo, equipamentos de última geração logística de valor humanizado, que é ter o pai e a mãe na área mais difícil, que simplesmente é o transplante é uma... olha, eu acho que é o projeto que eu posso dizer que vai ser o terceiro no mundo porque o primeiro está a matriz em Memphis, nos Estados Unidos, que é a matriz, que é o San Giudice o segundo é aqui em Barretos e o terceiro está sendo esse que estamos construindo de mãos dadas com o governo do estado Simplesmente o nosso vice-governador, Daniel Villela, está aqui em Barretos sabendo dessa missão trazer um benefício de tirar mais de 80%, 85% das crianças de Goiás se trata em Brasília e Barretos Nós vamos poder pôr a imagem de onde está a construção aqui e eu queria falar com você sobre o que significa essa parceria com o Espírito do Amor na sua visão agora, Daniel Bom Henrique, prazer estar com você aqui em Barretos todo mundo, o Brasil inteiro reconhece um trabalho extraordinário, o único que você faz aqui com o seu time, com a sua equipe e nós em Goiás hoje estamos muito felizes porque nós teremos lá algo também extraordinário algo que vai poder amparar milhares e milhares de crianças que vivem aí sem uma condição de tratamento adequado e pelo contrário, lá nós vamos ter algo de mais sofisticado equipamentos de altíssima tecnologia profissionais com muita experiência, com muita expertise e é um projeto que o governador Ronaldo Caiado desde o seu primeiro dia de mandato como governador se dedicou a instalar e a construir em Goiás nós já estamos em um estágio bem avançado acreditando que no início do ano que vem Henrique, nós já vamos estar lá oferecendo esse tratamento a essas crianças, como você disse de Goiás, mas de toda uma região centro-norte do Brasil porque Goiânia acabou hoje se tornando um polo de saúde da região centro-oeste e norte do Brasil então vai ser um local maravilhoso e que a gente pede a Deus que seja muito abençoado para poder curar muitas e muitas crianças sim, esse projeto nós vamos inaugurar ele, se Deus quiser entre janeiro e fevereiro na virada do ano e o mais importante que ele é um projeto mais ou menos para as pessoas entenderem 19 mil metros quadrados de área construída só para a oncologia pediátrica, oncológica agora, o mais o que eu posso testemunhar aqui é que nós temos um sonho comum agora que esse é o sonho realizado do Ronaldo Caiado junto com você mas tem um outro sonho que você sabe já te mostrei, mostrei para o governo de Goiás que nós temos aqui mais de 9 mil pacientes adultos tratando em Barretos porque tem uma instalação em Barretos totalmente com equipamentos e um parque tecnológico muito avançado é uma medicina muito mais avançada que a média das medicinas de SUS do país e nós sofremos essa imigração para cá então, eu gostaria que vocês reparassem a juventude desse moço aqui simplesmente um moço ainda porque o Daniel tem uma carreira extraordinária para desenvolver ainda do que ele já está fazendo muito mais na carreira política e meu sonho é, Daniel que nós vamos trabalhar junto a construção daquele gigante que é 40 mil metros quadrados que é o hospital modelo que nós temos de atender a demanda para tirar daqui os 9 mil pacientes que estão tratando aqui em Barretos os adultos então, você imagina um governo rico como uma gestão extraordinária do governo do Ronaldo Caiado que fez muita coisa e tem bastante recurso um estado muito progressista e de uma economia muito virtuosa então, eu estou só falando diante das câmaras porque nós já temos essa conversa temos esse entendimento e eu quero passar para todo o povo de Goiás a importância de encontrar um coração primeiro, um coração temente a Deus de querer proporcionar uma doença tão dura quanto o câncer o conceito de fazer o que é certo começo, meio e fim no tratamento fazer com tecnologia avançada processos de primeiro mundo essa mentalidade encontramos muito forte no coração do Ronaldo Caiado muito forte dele e da primeira dama agora, eu estou comunicando porque eu já tenho essa comunhão com o vice-governador com o Daniel que nós vamos fazer esse sonho acontecer e vai nos aliviar muito em Barretos e vai levar uma dignidade para o paciente de Goiás para estar na porta de casa então, Daniel eu não estou querendo fazer outra coisa aqui a não ser expor para a sociedade expor para todos que estão imaginando como é que existe quando existe a honestidade no coração de um político a capacidade de transformação que ele pode dar na honestidade do tratamento na qualidade do tratamento não é falar que vai tratar de qualquer jeito é falar o que vai fazer de primeiro mundo de primeira qualidade para aí sim Goiás vai ter o orgulho de ser o mesmo espelho do Hospital do Amor aqui de Barretos o mesmo espelho do Estados Unidos que é o maior centro de cura de ciência em pediatria oncológica hoje mas que vai ser também de adulto eu estou falando tudo isso aqui não é para falar demagogia esse combinado entre nós não é o carro-chefe da sua missão? Sem dúvida missão que o governador Ronaldo Carreto também nos delegou que a gente possa já iniciar o processo de desenvolvimento do projeto que nós estaremos fazendo agora nos próximos meses vou te entregar hoje já a missão Dona Gracinha já determinou que a gente possa através do Protege que é o fundo de proteção social que tem no estado a contratação desse projeto a gente possa implantar ele na área que nós já temos lá ao lado do hospital pediátrico e se Deus quiser logo que iniciar os trabalhos do hospital pediátrico a gente também já possa iniciar muito em breve também a construção do hospital adulto para poder entregar para a população o Ronaldo tem uma gestão tão brilhante financeira que ele não vai deixar só para você começar depois que você estiver no seu governo ele já vai dar o arranque nós começamos a fazer pelo menos a terraplanagem ali iniciar porque nós queremos fazer 40 mil metros exatamente em dois anos se nós fizermos agora praticamente em 20 meses nós estamos fazendo essa área porque o dinheiro ela presta finalidade então vocês fiquem todos goianos mas todos goianos sonhem alto rezem muito para que para que Deus dê realmente essa luz no coração e na missão do nosso vice-governador que vai ser o futuro governador da gente concluir esse projeto de levar toda essa família que vive aqui em Barretos que não tem nada contra tudo a favor que nós tratamos qualquer pessoa de qualquer parte do mundo mas Goiás é um estado muito rico e agora tem dois corações muito rico e muito temente a Deus do Ronaldo Caiado e do Daniel Vilela Daniel deixa um recado para os goianos de esperança que nós vamos começar esse projeto se Deus quiser ainda o ano que vem nós já vamos começar a elaborar porque o projeto que nós temos construindo os moldes e na performance que a exigência de Goiás vai demorar um pouquinho a construção do projeto mas a terraplanagem o ano que vem nós começamos Henrique na verdade a gente está tem que fazer um agradecimento a você você que batalha tanto aí por essa causa por esse hospital aqui de Barretos e por unidades que tem aí em outros estados unidades menores que preparam o paciente que fazem a triagem para vir para cá mas que a gente que você tem dedicado muito o seu tempo a construção do Cora nosso hospital pediato e se colocando à disposição para também auxiliar e fazer toda a gestão e a expertise que você tem do hospital adulto também então Goiás será eternamente devedor a você por esse trabalho por essa dedicação por esse coração maravilhoso que você tem mas Deus me deu a oportunidade de encontrar corações tão bonito quanto o meu agora vou dar uma notícia boa para o final desse bloco aqui para todo mundo saber nós já fizemos o primeiro show para a Casa das Crianças com o Leonardo o segundo vai ser com Jorge Matheus cada 60 dias tem um show e o terceiro show simplesmente o Chitãozinho chorou que maravilha papai do céu é generoso juntos lá em comunhão para a gente poder dedicar aí a essa construção e a Casa dos Artistas e tanta coisa que vai amparar e vai ajudar lá Obrigado Henrique Obrigado em nome dos goianos Obrigado 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 Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar pra quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo amor é by installe de alguém que não vem por acima de tudo é políticos deе